Tudo bom, pessoal? É isso mesmo que vocês entenderam. E essa é uma notícia que eu queria trazer aqui pra vocês pra gente pensar um pouquinho no que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo com a humanidade no geral, né? Se vocês lerem as notícias, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês, vocês vão ver que a comunidade científica dos Estados Unidos detectou que 40% dos viados americanos já apresentam os antígenos necessários para combater o Covid, em qualquer uma das variações. Vocês vão ver que tem vários artigos aqui e essa é a grande questão que eles se perguntam, né? Primeiro, como foi a forma de contaminação deles? Segundo, qual foi a forma de combate do corpo para ter esses antígenos de forma tão eficiente? E terceiro, se essa capacidade de combate, ela pode ser de alguma forma usada pela ciência pra evitar a contaminação pelos humanos e, obviamente, fazer com que nas próximas gerações das vacinas tenham uma melhor eficácia e tenham uma melhor retenção do organismo desses anticorpos. Muitas pessoas têm falado que depois de seis meses, as vacinas, todas elas, acabam tendo um pequeno decréscimo na sua eficácia, elas acabam tendo um pequeno decréscimo na sua capacidade de imunização. Por isso que estão falando numa possível terceira dose da vacina pra poder fazer um reforço ainda mais com relação a essa variação dela. O mais curioso é que é o seguinte, eles ainda não conseguiram localizar os viados mortos por causa do Covid. Então, teoricamente, como eles acharam ali esses antígenos nos animais que foram caçados, e dentro dos Estados Unidos é muito comum a caça de diversos animais, de porcos selvagens, de viados, de alces, de diversos animais, de patos, é muito comum. Uma das perguntas que tinham sempre era se o consumo dessa carne poderia ser uma das formas de transmissão do Covid. E não é, parece que já conseguiram comprovar isso dizendo que não é. O consumo da carne contaminada de um viado, por exemplo, não seria transmissível. O Covid não seria transmissível nesse sentido. O que é uma informação extremamente importante para um país que culturalmente tem a caça como forma de alimentação. E o que eles preocupavam bastante eram os povos indígenas, né? Porque muitos indígenas existem ainda, povos isolados nos Estados Unidos, tribos, né? São reservas indígenas dentro dos Estados Unidos. Eles sobrevivem da caça. E como é que seria a atuação nesses povos? Porque é muito mais difícil eles chegarem a hospitais, por exemplo, né? Se a transmissão ocorresse através do consumo da carne de caça, o que aconteceria com esses povos? Então, constatou-se que não existiria a possibilidade da transmissão pelo consumo da carne, mas que a transmissão entre esses animais, e não se sabe se existem outros animais que possam também desenvolver a doença, eles estão produzindo seus próprios antígenos. Ainda não conseguiram ver taxa de mortalidade desses animais. Então, possivelmente, eles não estão. Eles adquirem a doença, já conseguem combatê-la sem ter aí as consequências que nós humanos temos. Então, pode ser que aí seja um trigger pra gente ter uma esperança aí de uma vacina um pouco mais eficaz aí no futuro, que tenha aí realmente 100% de eficácia. Peço a Deus que isso realmente aconteça e estamos aqui na torcida pra que as fronteiras continuem a ser liberadas gradativamente aí, país a país, mediante a vacinação de cada um, que acaba servindo como proteção pra todas as fronteiras, pra todas as borders, né? E pra, principalmente, pras pessoas que estão dentro desses países. Era uma informação importante que eu queria trazer pra vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado, boa semana pra todos.